Opa! Diretor do céu, pelo amor de Deus! Ele tá lá ainda! Ele é teimoso! Ele é teimoso! Isso aqui, ó! Isso aqui é number one! Number one! Number one! O número um de Três Vagoas está no ar! É o RCN Esportes, rapaz! Presta atenção! Diretor! O Palmeiras venceu por dois! Baixa o som! Baixa o som! Rapidão! Baixa o som! Obrigado! Fala baixo! Vamos respeitar, porque o Eric tá com a cabeça inchada! O Eric é corintiano, a Mari Verdam também é corintiana! Tá tudo, ó! Tinindo! Fala baixo! Tá tudo de cabeça inchada, porque... O Palmeiras venceu! É o Palmeiras venceu! Ô! Ontem eu falei com o Eric, fui lá! Filho, eu não sou Palmeiras! Não sou! Sou apresentador de um programa esportivo! E tem que assistir os jogos, tem que analisar! Melhor time brasileiro hoje da atualidade é o Palmeiras! Querendo ou não querendo, é o Palmeiras! E outra! O Abel calou a boca de muita gente, inclusive a minha! Porque contra o São Paulo, ele fechou o time na retranca! E eu disse ainda, o Abel é retranqueiro, que marca o gol e retranca o time! E ontem, ele foi lá e fez o contrário! Pegou o time e jogou tudo na frente! Que português! Ô, português! Carol Gagnelini, conta pra gente como foi essa partida! Palmeiras 2, Corinthians 2! Diante do Allianz Parque lotado, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite de quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Dessa forma, o invicto Alviverde chegou a 29 pontos e assegurou a melhor campanha da primeira fase do estadual. O jogo foi uma exposição do técnico Abel Ferreira para aqueles que o acusam de não ter repertório tático e de ser retranqueiro. O Palmeiras jogou com linhas muito avançadas, sufocando o Corinthians durante quase todo o jogo. Rafael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, Roger Guedes descontou para o Corinthians, ambos os gols foram de pênalti. Danilo definiu o placar a favor dos donos da casa após cobrança de escanteio e rebote de Cassi. Com a vitória, o clube Alviverde conquistou a trinca de clássicos contra seus maiores rivais. Já havia batido o São Paulo por 2 a 0 e o Santos por 1 a 0 nas rodadas anteriores do Paulistão. O resultado não altera a posição do Corinthians no seu grupo. O Alvinegro segue líder do grupo A com 20 pontos e tem a segunda melhor campanha do campeonato. Vamos direto para a coletiva do Abel. Olha, hoje eu queria dedicar esta vitória aos nossos torcedores, a todos eles, sem exceção. Hoje fomos, realmente todos fomos um. Hoje o Chiqueiro pegou fogo. Eu senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Espero, e já que nos exigem a nós que a equipa mantenha esta atitude, e isso que me interessa é a nossa família, a família palmeirense. Sejamos todos juntos. A equipa, o elenco, a direção e vocês torcedores. E hoje, não tenho dúvidas nenhumas que vocês hoje foram o 12º jogador que nos empurraram, mesmo sofrendo um penalti que, na minha opinião, não é penalti. E fico curioso porque é que na televisão não falam na falta antes sobre o Murilo, porque é que só falam, não é? Nós temos que dar a cara, porque é que não falam, e porque é que também não mostram a repetição do lance do Dudu dentro da área. A televisão deve fazer isso, e a televisão também é responsável por passar todas as imagens. Não sei se é penalti ou não sobre o Dudu, mas segundo me chegaram informações, nem repetição houve. E nós temos que ser criteriosos. E o que faltou hoje aqui foi só falta de critério. Marcaram falta no Dudu, que eu disse que é falta de ginásio. Não é falta do Dudu, é falta de ginásio do nosso adversário. Foi de ombro, o Arte marcou falta. E a seguir, não viu a falta sobre o Murilo, e viu a falta do penalti. O critério tem que ser igual. Falando dos adversários, esta equipa tem muito para trabalhar, esta equipa tem muito para crescer. Nós sabemos que aqui no Brasil, o brasileiro empolga muito, é de empolgação. Nós temos que ser humildes, temos que perceber que há muito trabalho para fazer pela frente. Os nossos jogadores são jovens, já vos disse mais que uma vez que esta equipa tem... É o melhor técnico, querendo ou você não, é o cara. É, mas é. Bom, vamos agora ouvir outro português. Rapaz, olha, é bom você aprender o português, hein? Abel, agora é o Vítor. Eu normalmente não sou treinador de arranjar muitas desculpas, não é? Eu sou treinador para analisar a realidade, para analisar o que se passou do meu ponto de vista. Então, o que é que aconteceu? Tivemos alguma dificuldade em perceber que os espaços, por mérito do Palmeiras, que nos pressionou, que foram pressionantes, com muitas pressões individualizadas, ou seja, pressões sobre o portador da bola, e nós não conseguimos perceber que, muitas vezes, faltou-nos mobilidade, mobilidade entre os meios, os extremos, e faltou-nos movimentos à profundidade para nos libertar esse espaço. Ou seja, muitas vezes o espaço estava à profundidade, ou necessitava de uma troca posicional para se libertar entre linhas. Nós tivemos dificuldade, faltou-nos também um bocadinho de agressividade defensiva sobre os zagueiros deles, sobre a linha defensiva, muitas vezes a três que eles fizeram, portanto, faltou-nos um bocadinho de agressividade, permitindo, muitas vezes, o passo longo na profundidade, e obrigando-nos a correr para trás. Portanto, esta construção, alguma dificuldade na construção, e também, do meu ponto de vista, faltas consecutivas, do meu ponto de vista, com excesso de agressividade, que exigiam cartões amarelos, e depois, então, provavelmente, o Palmeiras já não poderia ser tão agressivo, mas, pronto, as coisas foram... É, chororou, 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 e o time do Corinthians não reagiu. Você entendeu? Enfim, domingo, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians voltam novamente a campo, o Palmeiras joga, e o Corinthians também joga. Agora um recado especial para você, meu amigo, economizar. E Novatec! Bem-vindo, Novatec! Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! E o Rali dos Sertões voltará a Mato Grosso do Sul em 2022 com o slogan Gigante por Natureza em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. A corrida deste ano terá duração de 15 dias e será realizada entre os meses de agosto e setembro. O percurso ainda será divulgado. Bom, ontem, o governador Reinaldo Azambuja confirmou a participação do Estado no roteiro da prova após reunião em São Paulo com o CEO do Rali dos Sertões, o Joaquim Monteiro. Abre aspas! Já tivemos duas edições do Rali em Mato Grosso do Sul que permitiram uma divulgação do Estado para o Brasil e para o mundo, fomentando o turismo e trazendo as pessoas para conhecer as nossas belezas naturais. Tenho certeza que desta vez será igual. Fecha aspas! Destacou o governador. Esta é a terceira vez que Mato Grosso do Sul será a rota aí do Rali. Em 2017, os competidores largaram em Goiânia e chegaram em Bonito passando por Coxim e Aquidauana. Já em 2019, a largada da prova ocorreu em Campo Grande e os pilotos passaram por Costa Rica antes de chegarem ao ponto final em Aquiraz, no Ceará. Rapaz, eu estive lá, hein? É fantástico! Podia passar aqui em Três Lagoas, hein? Já pensou? Três Lagoas na rota. É fantástico! Você tem que ver o tamanho da infraestrutura que é montada aí no circo do Rali das Sertões e o tanto de ó que gera. É, meu amigo, está achando que não? Porque vem turista, vem mecânico, vem piloto, vem equipe, ocupa vários setores da cidade. Pois não, senhor diretor? Acabou? Ah, eu não acredito, diretor. Ó, banho, perfuminho e vem aí pulseira de prata.